Comecei a gravar, perdi 10 FPS Tá dando lagadinho, mano, bem melhor mudar pra 8, véi Me sinto mais livre Tava bem mais lagado, véi, tipo, no 14 eu mudei pra 8 minha render Nossa, bem melhor, véi, na moral Nossa, cara, que bem melhor, na moral Ô, vó Compre uma coisa pra eu não comer Que? Não, não tem Viu, vó, assim, ó, pra ficar assim Nossa, mano, tipo, aí não é tipo o Cesar? Aí nós faz meio que uns bagulho assim, ah, tipo Ah, nós vai jogar com tal pessoas, assim, nós, 3 jogos, assim Tipo, eu, você e o O Craft, eu, você e o Iron Entendeu? Ah, mano Os caras já pegou o First Blood, véi Caraca, véi Eu tô botando ele pro Rock, véi, o merda Provavelmente ele vai estar de... Ah, você, 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 você Sabe aquela partida, você tá jogando? Sei, matei, matei, matei Eu tava nela, mano Ah, pô, você é gay, mano Mano, eu morri por um hack, véi Você é sério que você tava nela? Uhum, eu morri por um hack Nossa, que lag da porra, mano Peraí, então cê tá qual agora? Foi o HGA4, não tô na sua não Quem me matou foi esse e o Lucas God, ele errou Parece o Lucas é o Craft Ele tinha falado que tinha mudado de Nick Sério? E o Lucas God? É o Lucas God Sério? E o Lucas God, e o Lucas God é o Iron Sério? Não tô usando Mas o Nick do Craft, o mais o nome do Craft é Gabriel Porque ele ia colocar o Lucas Caraca, véi Pô, mano, que lag da porra, véi O cara tá me batendo de costa Olha isso, tá de hack Mano, cringe, tá de hack Nossa, olha isso Se eu conseguir reportar ele Acho que vai ser difícil Não, mano, eu quero me puxar pro Gladys Eu demite Nossa, seu e Que vem, tem necessidade Ele é de agachilha Nossa, esse cara é demente, na moral Deixa eu pegar o hack não, tem que pegar a Mi Caraca, véi Caraca, véi Que dano é esse? Eu fui jogar o mais Glad, véi Aham Aonde? Que que? No cookie Ah, mano, no cookie, mano Meu pingue é muito alto lá Peretoo Não, mano, não, não, não O povo pode contar A minha missão A luz do céu A luz do céu Tem a, tem a calor A luz do céu Eu voltei, eu voltei Pelo menos o internet está bom aqui, véi Porque eu não estou ficando com o paladão Nossa, véi, mano Cada partida que eu jogo aqui no cookie Tem Sabe quantos jogadores tem aqui? Jogando na partida que eu estou Não sei, cara, estou jogando no HG, mano Não posso me distrair não Estou com o PVP aqui com o cara Matei Ah, mano, no lagô, véi Lagô, no lagô Não, não estou certo do cookie Merda, velho Nossa, véi Tomara que não seja minha net Por favor, mano Estou rodando a 130 FPS, mano Ai, ainda bem Eu arretei ele WTF, velho O cookie é muito melhor que você serve Nossa, velho WTF O ruim daqui é que tem uns caras que errar Aqui tem uns que é fraco Queria estar navegando e te contando e te falando o quanto que eu te amo A gente está passando e a gente está passando e a gente se beijando Caraca, vem quatro com os outros Se eu pegar cinco eu já posso Pegar cinco eu posso Ah, o mano cringe, véi Ele é hack Tomara que ele esteja sem sopa Mas o mano cringe, eu estou ligado que ele é hack Nossa, mano, eu estou gravando, véi Na moral, mano Nossa, esse vídeo, mano Eu pedi 20 likes 10 likes 10 likes 10 likes Porque não acabou Minifiche ali Minifiche ali Minifiche ali GF, 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 GF Nossa, velho Eu quero matando Mano, é uma aranha, velho Mano, como assim, velho Mano, eu tirou 30 corações Uma aranha, velho Ah, moleque Mais um peitoral Não vou deixar pra ninguém Peitoral, peitoral Cabeça de player Beleza Vou pegar aqui mais um descogudo marrom Sério isso O cara me chamou pro Glad Você tem espada de Dima? Não Ele, tipo, ele acabou de me chamar Mas já matei já Mano, eu vou ganhar essa partida Eu vou ganhar GF, eu vou pegar essa parte É, se alguém pegou o Fiche Não tem como Seis minutos do que o Fiche Só tem eu e mais um cara Que é hack Mas só que eu tô preocupado de Dima Só que o hack dele é meio bugado, velho Tipo, o marido de uma vitória, velho Tá na partida Falta 27 Pô, tem um cara aqui, velho Chefe Cara, qual é a chance de eu perder ele, mano? Só dando um banco Eu não vou nem beber negócio Deixa eu ter algumas madeiras Não tenho nada Ah, ele vai, mãe, estompa Ele me estompa Na moral Você queria ver um cara no rei, velho Nunca, nunca queria Deixa eu dar uma ponta de força aqui Só pra apelar um pouco Bata aí Caralho, velho Pronto Já vou pro cara e GF Já ganhei e pronto Porque agora eu tô com espada de Dima Eu sou ninja GF Seis kills eu vou fazer, César Seis kills Seis kills, mano Não, do César É, mano É assim que nosso canal bom Nossa, você já vai ver Mano, tipo, ele é hack Mas só que, tipo Eu tava conseguindo Eu já ia matar ele Mas só que Aí, tipo, ele Ele é Você ganhou? Não, vou ganhar Ainda não Ó, outro player aqui Ó, ó Aí imagina Ele tá mandando uma ravina assim, ó Puxa Vem pro meu lado Puxa 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 Melhor você não ficar aí não, cara Se eu fosse você, mano Que já foi gravado Que mais vai Mano, provavelmente eu tô gravando Mano, mas se eu não tiver gravando Nossa Mas eu tô gravando Vem pro meu lado Eu tô de sorrir Velho, o cara tá de trash, mano Ah, velho, tá puto pra ele Nossa Querendo ou não querendo Comigo pode contar Tá dez minutos já Tá dez minutos Dez minutos e cinquenta Eita Caralho, meu Deus Tem Tem Vai, morre, diabo O cara tá Tancando, mano Tô de urcal, velho Ah, matei Eu acho que tava estranhando Estranhando Que ganhei já? Ah, não Ah, beleza Caiu um monte de negócio aqui Beleza Essa espada aqui que tá mais melhorando Não, aí tá no fish, ferrou Que merda, velho Merda, merda, merda Mas se não lança o fish, ou seja Eu tenho tempo Mas eu tô com medo dele me derrubar Porque ele bate de longe Só se ele não me ver Cara, se não Mano, mas tipo só um hit, Jeff, cara Jeff, só um hit Um minuto e três de força Agora vamos pro próximo cara Fiz três kills já Falta quinze players Caralho, velho Ah, ele tá lagando, mano Por causa que o meu chininho Nossa lá aqui Que tá carregando Aí ele abre um bagulho Aqui só Cadê o chinelo? Viu? Nossa, mentira Nossa, mentira Que é todo Mano Tô com medo Mas vai Ele ia tá navegando Ó, o cara tá dentro da terra, velho 21 segundos Será que 21 segundos Você montou o cara de glátis? O legal O cara tá de viking Quase que eu morro Nossa Morrei Não Pronto, Jeff Já vou ganhar Já vou ganhar Já vou ganhar Só um hitzinho Só um hitzinho Na moral, velho Se eu morrer pra esse cara Na moral Eu vou ficar no rage A gente tem muito pé Aqui no round No hook Caraca, velho Jeff Jeff Garei Going A moleque Ganhei 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 Seis Seriously vai ser muito melhor mano vem no kit OP a Chiles com o gladiador meu Deus velho, entra no cookie! Deve entrar em 1 minutos e 40 minutos eu vou de turno eu já arrumo do clube agora vai, agora